Well, 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 senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo incrível neste canal maravilhoso e eu peço a você que se você ainda não for inscrito, por favor assista o vídeo até o final porque você pode gostar do vídeo e isso poderá estimular você a se inscrever no canal e se você gostar do vídeo também dê um joinha aqui embaixo para ajudar a ranquear este vídeo e também este canal para que nós tenhamos mais alcance no YouTube Bom, você também está vendo uma faixa aqui em cima pedindo a doação de R$1,00 por mês você, se gostar, assistindo outros vídeos do canal, é claro, poderá, pelo link da descrição, acessar a conta do Paypal e doar pelo seu cartão de crédito R$1,00 por mês de forma automática fazendo assim com que esse canal tenha recursos para poder melhorar seus vídeos Bom, se você olhar aí na playlist do canal, você verá que existe uma playlist chamada coronavírus e como o coronavírus chegou no Brasil, provavelmente nossas vidas serão modificadas não se sabe por quanto tempo e certamente isso gera dúvidas em nossas cabeças e surgiram 10 dúvidas na minha cabeça que eu resolvi perguntar e quem sabe você tenha resposta ou conheça alguém que tenha resposta se você tiver a resposta, por favor, responda e se você tiver alguém que você imagina que tenha resposta por favor, envie este vídeo para essa pessoa para que ela possa elucidar essas dúvidas Então vamos à pergunta número 1, que é a seguinte sobre segurança pública, certo? Quais as medidas dos governos municipais, estaduais e federal se agentes da segurança pública, por exemplo polícia civil, polícia militar, GCM, forças armadas, guarda nacional, bombeiros contraírem o coronavírus e tiverem que se submeter à quarentena já que, mesmo sendo agentes de segurança antes disso, são seres humanos e estão sujeitos a tudo inclusive até a contrair o coronavírus não é? Verdade? Pergunta número 2 Quais medidas serão tomadas se a população carcerária também for afetada? Os governos deixarão os presos à própria sorte adiantarão o processo de extinção ou preservará a vida, como diz a Constituição? Pergunta número 3 No caso dos agentes de segurança pública e no caso de haver caos social eles, os agentes, poderão, mesmo infectados sair às ruas para prender ou internar pessoas à força conduzindo essas pessoas para presídios com a população carcerária já superlotada e infectada? Como seria essa providência? Pergunta número 4 O país já é carente de profissionais de enfermagem e medicina O que acontecerá se esses profissionais forem infectados também? Bem, quais medidas emergenciais os governos já têm preparado para acionar em caso de calamidade pública na área da saúde? Pergunta número 5 Quais medidas os governos tomaram para as eleições desse ano de 2020 para prefeito e vereador que costuma aglomerar pessoas? As eleições serão canceladas ou o povo será obrigado a se aglomerar para votar isso se o surto ainda não estiver contido? Mas vamos supor que ao invés de ser contido se espalhe mais ainda como ficarão as eleições para prefeito e vereador? Pergunta número 6 No caso de quarentena em que as pessoas deverão ficar em suas casas sem dinheiro por não estarem trabalhando como irão se alimentar comprar gás, comida pagar a conta de luz, de água, de internet as pessoas ficarão sem esses produtos ou os governos pretendem subsidiar essas famílias pelo período de quarentena ou quais medidas preventivas foram adotadas? Hum, interessante, né? Pergunta número 7 Como será o funcionamento dos transportes públicos como o trem e metrô e ônibus intermunicipal e interestadual em que milhares de pessoas se aglomeram dentro desses transportes que são fechados igual a uma lata de sardinha? Como os governos pretendem agir para que as pessoas possam se transportar para seus trabalhos? Pergunta número 8 Vamos supor que os governos impeçam que as pessoas se desloquem de suas residências para seus trabalhos Quais medidas os governos tomaram para que os empresários possam manter suas empresas funcionando e arcando com os encargos impostos a eles pelos governos? Pergunta número 9 Como os governos pretendem arrecadar impostos no caso de uma paralisação da economia brasileira? E como os governos pretendem se manter sem o dinheiro dos impostos? Como o governo pagará aos funcionários públicos as contas públicas e os aposentados? Pergunta número 10 Como os governos pretendem agir daqui a alguns meses depois que milhares de pessoas estiverem infectadas e as prateleiras dos supermercados estiverem vazias? Quem vai cuidar do reabastecimento transporte, segurança pública saúde, educação, etc? Bom, senhoras e senhores estas são as minhas 10 perguntas e como foi dito no começo do vídeo se você tiver resposta para elas por favor responda aí nos comentários ou se você souber de alguém que tem resposta para elas por favor encaminhe o vídeo porque eu estou muito curioso para saber quais medidas os governos já tomaram e quais medidas os governos tomarão para garantir a segurança o bem-estar da população brasileira já que essa é uma das responsabilidades do governo que nós elegemos para nos representar Bom, espero que você tenha gostado do vídeo se você gostou como eu já disse inscreva-se no canal lembre-se de ler essa faixa aqui em cima e doar um real para o canal durante o tempo que você achar que esse canal merece dê um joinha no vídeo aqui embaixo e muito obrigado nós nos vemos no próximo vídeo e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti